Eu vou te falar de um tema tabuloso e de coisas que eu já fiz, eu não faço nunca mais na vida, viu? Eu não sei você, viu? Se você é arquiteto ou engenheiro. Mas quando a gente é novo, a gente é bem ousado, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu já passei de uma certa idade, já. Eu já não sou mais tão ousada, não. Eu já fiz muita obra, né? No Brasil todo. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, dama do gesso. E eu já fiz um vão livre de 32 metros. Misericórdia! Quem faz um negócio desse fixe, vão todinho só assim, ó. Perfilzinho. Não, esse aqui é de drywall. Esse aqui é de steel. Só com esse daqui. Só com esse aqui, gente. Louca, louca. Cara, vão livre máximo que determina o cálculo. Eu calculei, passou, ficou e tá lá. E vou te falar que já tem uns 5 ou 7 anos, viu? Que aquela obra tá lá. Deu nada não. É só calcular. Mas eu faria de novo? Não, é ousado, viu? É ousado demais. Se você sabe, é ousado demais. É, realmente. Mas sempre que vai determinar o vão livre máximo, eu calculo o dimensionamento estrutural, as boas práticas do projetista, a ousadia dele, a falta de ousadia dele. Então isso é importante. Agora tem alguns vãos que são econômicos, tipo, vão de laje. Cara, vão de laje de steel frame, um bem econômico mesmo, é um vão livre de 5 metros. Nossa, excelente, econômicozinho. Pô, fica assim, ó. Você gasta aço, assim, bonitinho. Fica um projeto bem econômico. Agora você pode fazer vãos maiores de laje. Né, laje, por exemplo. Eu já fiz 10 metros de vão livre de laje. Caralho, cuzão. Uma sobrecarga altíssima, que era pra estudo de televisão. 300 quilos por metro quadrado. Misericórdia, era muita coisa. E esse de cobertura foram 32. Então sempre vai depender do cálculo do projetista que você tem. Do material que você tem disponível. Porque o aço muda a característica. O perfil que você tem disponível muda também. Então tudo isso muda. Saiba que o seu limite é o cálculo estrutural sempre. E isso vai fazer total diferença. Agora é importante você entender o quê? Que tudo isso você tem que ter bons profissionais acompanhando. Bons profissionais estão sempre bem informados. Como é que você mantém essas informações em dia? Acompanha a gente. Vem pro Instagram, se inscreve no canal do YouTube. Entra pra minha lista VIP do WhatsApp clicando aqui embaixo agora. Fechou? Então, contrate bons profissionais que você terá bons resultados. Vãos livros maravilhosos.